Nesse último ano, alguém teve que chegar e me chamar, tipo assim, me mostrar que a cada competição eu estava ficando menor. Eu achei que eu era um bom atleta, mas eu aprendi no passado que eu posso ser um atleta melhor. E aí, como animado para o Visão Olímpico? Como sempre. Ah, o trânsito está indo, eu estou ansioso. Eu quero mostrar uma versão totalmente diferente. Eu me mudei para acabar São Paulo para me fazer isso. Tipo assim, me mudei, tem... Foi por isso que eu cheguei atrasado hoje aqui, meu amigo, não peguei o embalo aqui não. Duas da tarde, é o horário, todo mundo sai do almoço. Meu amigo, quando eu saí, assim, na beira, já estava o trânsito na bunda, na beira de casa, meu amigo. Foi uma missão chegar aqui hoje, olha. Eu falei, é que tem que ter horário, tem que ter... Mas, mano, eu gosto disso, é desafiador, desafiador. Tipo assim, me mostra que uma forma de fazer mais, de ser mais. Tipo assim, mano, hoje eu percebi que aqui, se eu não acordar quatro e meia da manhã, eu não vou conseguir fazer tudo do dia. E até acordando quatro e meia, eu já acordei cinco. Quatro e meia, mano, eu não consigo fazer tudo no dia, nunca sobra tempo. É outra pegada. Eu fui agora lá para Nova York, né? Dizem que lá é pior do que aqui, né? Mano, o Uber me falou que quando tu perde uma saída lá, tu perde uma hora de trânsito. Então eu falei, meu Deus, mano, é outra pegada. Mas eu estou gostando, não vou mentir. Eu gosto porque eu tenho que realmente fazer mais, senão eu fico para trás. Hoje eu percebo que, tipo, para mim, dar meu máximo, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Totalmente da minha zona de conforto. Meu esporte já é praticamente obrigatório que você saia da zona de conforto. Mas, tipo assim, fazer as coisas numa cidade grande, principalmente eu, lá do Amapá, lá da beirinha. E fazendo o que eu gosto, né? O esporte. Para falar a verdade, falar a verdade mesmo, em 2023 não foi a minha melhor ida para a Olímpia. A preparação no final não começou a desandar bastante em termos de problemas familiares. E a viagem em si também não foi a melhor viagem. Eu fiquei ansioso, não dormi bem lá, não foi nada, nem um dia foi do jeito que eu queria. Não digo que isso resultou no mesmo resultado. E eu quero que agora, nesse meu próximo Olímpia 2024, seja tudo ao contrário, seja tudo diferente. Entendeu? Eu não quero me estressar com nada, eu não quero me preocupar com nada, eu quero sair daqui bem. Tanto é que eu mudei tudo. Tudo, tudo. Hoje, o que vocês estão vendo aqui é um novo vinho, numa nova cidade, num novo lugar, com novas pessoas. Então, eu quero que tudo seja diferente. É o que eu torço todos os dias. Que nesse fio Olímpia eu consiga chegar a 100%. Não importa a colocação, não importa, tipo assim, ah, ele não foi bem de novo, mas eu quero estar lá com o meu melhor físico e dizer, ó, essa viagem foi uma viagem tranquila e esse físico aqui superou os outros físicos que eu já coloquei em outras competições. Graças a Deus, eu aprendo muito com meus erros passados. Então, eu digo que o vinho de antes não é mais o mesmo vinho. Hoje, eu me vejo como um atleta profissional e eu estou tentando ser profissional do começo ao fim. Daí, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Cara, eu aprendi em 2023 que não dá pra perder um dia. Não dá pra perder. Eu aprendi que mínimos detalhes são o que mais vai valer no fisiculturismo. Eu aprendi que eu posso ser um atleta melhor. Eu achei que eu era um bom atleta, mas eu aprendi ano passado que eu posso ser um atleta melhor. E se Deus quiser, agora nesse Olimpia, eu vou conseguir apresentar a minha melhor versão porque eu acredito que eu chegando a 100%, não querendo dizer que eu sou bom, mas das vezes que eu cheguei 100% não deu ruim. E eu quero chegar a 100% e buscar aquele top 5 lá, que já é a terceira vez que eu estou indo pegar esse top 5 e esse top 5 não vem, e uma hora vai ter que vir, de alguma forma. Na garra, na tentativa, até eles desistirem lá. Eu que vou fazer eles desistirem, de tanto eles ficarem olhando pra minha cara. Todo ano eu vou estar lá incomodando, se Deus quiser. Se Deus me der saúde, me der coração aguentar. Todo ano eu tenho que estar lá incomodando. Vou enjoar da minha cara. Eu vou ter que uma hora que eu vou me chamar. Vou me chamar por tentativa, mas vamos lá, vamos lá. Eu andei muito desacreditado comigo nos últimos tempos, porque toda vez que eu chegava lá, não era como eu queria, mas eu vi que esse ano eu posso. Eu, tipo assim, consegui chegar numa das competições mais difíceis que tem depois do Olimpia e conseguir uma colocação, tipo assim, inesperada pra mim até. E aí eu vi que eu ainda estou aqui. Eu ainda estou no game, ainda posso mostrar muita coisa. Eu só preciso realmente evoluir. Estar aqui em São Paulo, eu digo que hoje eu tenho muito mais pressão do que nunca, porque está todo mundo me vendo, entendeu? Então eu tenho que todo dia estar bem... Eu não posso chegar um dia aqui e dar um treino ruim. Eu tenho que o tempo todo estar numa subida. A gente precisa de alguém pra te vigiar, a gente precisa de alguém pra, tipo assim, te chamar atenção, pra te puxar. E, mano, o que entrou na minha cabeça é que quando eu estava morando em Curitiba, cara, a verdade é que se eu quiser ser campeão do Olimpia, que eu acredito que um dia eu vou ser, eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Ele não me larga nem dia de domingo, aí não tem como dizer. Um dia disso eu até falei, olha, eu fiz uma aposta com o Cruz que se eu entrasse no top 5, a minha premiação era pra ele e pro Donari. É, porque, mano, o Cruz está aqui até dia de domingo, mano. Mano, até dia de domingo ele não... Nunca, mano, na minha vida um treinador... Eu já tive vários treinadores, mano. Nunca um treinador que fosse me treinar dia de domingo. O Vini ficou surpreso quando eu falei pra ele que eu ia estar aguardando ele aqui, a primeira semana que ele estava no domingo. Aí ele falou assim, pô, no domingo, Cruz? Eu falei assim, cara, quando a gente sentou e conversou, eu falei que o teu sonho era o meu sonho. Então, pra gente conquistar esse sonho, não existe dia, não existe feriado e não existe horário. A gente tem que trabalhar duro, todos os dias, eu tenho que vir aqui e extrair o teu melhor. E você também extraiu o meu melhor pra estar desenvolvendo as melhores técnicas, os melhores ajustes que o teu físico está respondendo. Então, ele achou muito engraçado, porque aí domingo ele estava aqui meio-dia, eu estava aguardando ele, entendeu? Então, pra gente conquistar esse sonho, não existe dia, não existe feriado, o nosso físico nunca sabe. O nosso físico só sabe que ele tem que fazer força pra conquistar nossos objetivos. A expectativa é essa, de novo, esse top 5, se Deus quiser, de meia, estamos trabalhando pra isso. Agora faltam seis semanas do Mr. Olympia, a gente vai começar a fazer alguns ajustes no treino dele, ele vinha treinando perna até agora, a gente vai retirar esse treino de perna, porque na categoria dele não é uma coisa tão importante. E também, como ele tem que bater o peso, o treino de perna aumenta o peso, né? Então, a gente vai retirar faltando seis semanas pra dar uma baixada no peso dele. A divisão de treino dele, então, antes disso, tava peito, ombro, tríceps, costas, peito, ombro, tríceps. E aí, um dia de descanso. Aí, peito, ombro, tríceps, perna, peito, ombro, tríceps. Como o Vini tem umas costas muito boas, então, a cada sete dias, na verdade, a cada ciclo de oito dias, ele treinava uma vez. Agora, como a gente vai retirar fora o treino de perna, então, ele vai treinar três por um, só que daí, tipo, é peito, ombro, tríceps, costas, peito, ombro, tríceps. Entendeu? Aí, muitos vão perguntar, mas por que tanto peito, ombro? Entendeu? Porque é o que ele mais precisa evoluir. Como ele tem umas costas muito poderosas, a gente precisa deixar a frente e a lateral dele condizente às costas, entendeu? Pra deixar o físico dele bem harmônico. Eu acredito que nessas últimas competições, aí, eu tenho uma visão que eu precisava mesmo que outras pessoas viessem me falar. Que o bodybuilding não é só tu, digamos assim, em outras palavras, puxar. Puxar, se matar em tudo, se matar no dedo, se matar no carro, se matar na dieta. Eu me vi, nesse último ano, tive que, alguém teve que chegar e me chamar, tipo assim, me mostrar que a cada competição eu tava ficando menor. A verdade era essa. e aí eu vim pra cá pra São Paulo com a ajuda do Cruz, ajuda do Dona, a gente, tipo assim, tá conseguindo colocar volume de novo onde não tinha. Mano, eu fui ver, é tu que tem o Instagram da Integral? Tem aquele vídeo com o Cruz que tu postou, que o Cruz tá dando uma dica de, meu amigo, eu fui olhar a minha cara naquele vídeo, mano, caraca, eu tava caveira, mano, a caveira naquele vídeo. Tipo assim, tem uns quantos meses aquele vídeo, eu não sei quanto tem. De ombro? De ombro, mano, eu tô uma caveira, mano, eu não tô nem com ombro, eu não sei o que foi, o que foi, mano, porque eu vim puxando, eu vim puxando desde o Olímpia, na verdade é essa, o Dona falou que eu sou doido. Eu falei, mano, tá rolando aí, né? Falei, tá rolando aí, então chamando, vambora. Mas o certo não era, mano, era pra mim ter parado depois que eu ganhei Brasília. Acho que por isso que eu virei profissional cedo, porque tipo assim, foi o tempo todo no do, ou é ou não é. Top 5? Top 5, top 5, top 5 dessa porra. Chegou um momento que em 2022, quando eu fiquei em nono, no Olímpia, eu pensei, será que eu tenho que parar? Será que eu não, já deu meu limite, eu não consigo evoluir daqui? Vou... ... . . .